Olá, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, eu trabalho no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano de Botafogo. Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos sintomas iniciais da Covid-19 e se é possível a gente conseguir diferenciá-la de uma gripe ou de um resfriado. Tem dois sintomas muito comuns da Covid-19, que a gente tem visto na maioria dos casos, é a falta do olfato e do paladar. E o que isso significa? Que você perde a capacidade de sentir os cheiros e o gosto das comidas. Mas isso é temporário, depois volta ao normal. O mais importante não é você saber exatamente o que você tem, se é Covid, resfriado ou gripe. O mais importante é você ficar atento para os sinais de gravidade, que é quando você deve procurar atendimento médico. Se você tiver uma febre que não passa, onde você toma antitérmicos e ela continua, essa febre com calafrios, se você ficar com falta de ar, com dificuldade de falar, você deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível. E, mais importante do que saber o que você tem, também é, logo nos primeiros sintomas, adotar as medidas de precaução, que são a higienização das mãos. Então, você pode lavar suas mãos com água e sabão ou passar o álcool gel. Você deve praticar a etiqueta da tosse. Então, sempre que você for espirrar, tossir, você pode fazer isso com o seu cotovelo. Você precisa usar sempre máscaras quando for sair em ambientes públicos. E se vacinar contra a gripe, porque no posto de saúde tem a vacina disponível. Dessa maneira, ninguém vai ficar grave com o Covid-19 e com as medidas de prevenção, a gente evita de passar a doença para outras pessoas. Obrigada e até a próxima!